O céu se abre, muralhas caem Diante do Teu poder O vento para, o mar se acalmar Perante o Teu amor Eu sou coberto pela bondade Tua graça me alcançou Busco o Teu reino, minha natureza Sei pra onde vou Eu escolhi Te amar Escolhi adorar Escolhi me entregar Na Tua presença Eu escolhi Te amar Senhor Escolhi adorar Escolhi me entregar Na Tua presença O céu se abre, muralhas caem Perante o Teu poder O vento para, o mar se acalmar Perante o Teu amor Estou coberto pela bondade Tua graça, Tua graça Eu busco o Teu reino, minha natureza Sei pra onde vou Eu escolhi Teu reino, minha natureza Senhor Eu escolhi Teu reino, minha natureza Eu escolhi Teu reino, minha natureza Oh 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 Eu escolhi te amar Escolhi adorar Escolhi me entregar Na Tua presença, Deus Queremos mais O céu, Senhor O Teu reino, Pai O Teu reino, Deus Santo Tu és santo Te amamos Nos entregamos a Ti Mas Teu amor Santo Escolhi Te amar Escolhi Te amar, Senhor A Tua presença Eu escolhi Te amar, Senhor Escolhi adorar Escolhi me entregar Na Tua presença Eu escolhi Te amar, Senhor Escolhi adorar Escolhi me entregar Na Tua presença, Deus Eu escolhi Te amar Escolhi adorar Escolhi me entregar, Senhor Na Tua presença Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh They made my mind My baby Teathing